Nessa padaria, o trabalho começa bem cedo e nos dias mais movimentados da Festa da Penha, vai até muito tarde. A rotina muda totalmente. A gente vai ter pelo menos umas seis pessoas trabalhando com a gente e para tentar ficar melhor para o cliente e para a gente, a gente traz a estrutura da padaria para a parte externa, expositores, mesa, cadeira, para conseguir tentar atender todo mundo. Nesse restaurante que fica aos pés do convento, o número de clientes triplica. A gente recebe mais de mil pessoas, fora as marmitas também, que são muitas que a gente vende. Estimativas da Prefeitura de Vila Velha e do Observatório Estadual do Turismo apontam que cada romeiro deve gastar em média 73 reais por dia. Um pouco mais de 200 milhões durante os nove dias de festa, então é um valor robusto para a cidade. A gente sabe que isso tem um impacto enorme na vida dos nossos empreendedores, do nosso comércio. Uma plataforma de aluguel de hospedagens indicou Vila Velha como um dos dez destinos mais procurados do Brasil. 38% dos turistas ficam em hotéis e pousadas, que prevêem ocupação de 90%. Nesta edição, a expectativa da organização é atrair um público 30% maior do que no ano passado. Em 2022, a festa reuniu mais de 3 milhões de pessoas. E quanto mais gente, mais consumo. A Juracy vende água na entrada do convento e pretende lucrar nessa semana. Dá gente pra caramba, tá? Ó, na Romaria dos Homens, das mulheres, no dia da festa da Penha mesmo, que é ali na prainha, rapaz aqui, lota. É muito bom. O período também é de oportunidade de emprego. A Marlúcia entrou no restaurante como temporária para ajudar durante a festa da Penha e acabou contratada. Vim pra cá pra fazer um extra tipo, quando a festa da Penha, né? Tempo horário. E aí fiquei, aí a minha patroa gostou do meu trabalho e fui contratada. E aí lá se vai 14 anos. 20% dos turistas são de outros estados e, tendo uma boa impressão, podem voltar em outras épocas do ano. Um dos palcos principais da festa, na prainha, está sendo montado. O espaço contará também com área para food trucks e barraquinhas que venderão lanches. A gente tem duas áreas de alimentação esse ano. Com isso, vão ter brinquedos também da área infantil, um palco do tamanho do que a festa merece, né? A festa da Penha começou no domingo e vai até a próxima segunda, dia 17, feriado no Espírito Santo.